Olá, boa noite. 29 de dezembro de 2020, dia em que o Espírito Santo ultrapassa as 5 mil vidas perdidas pelo coronavírus. Em quase 10 meses de pandemia, 5.031 pessoas não resistiram às complicações provocadas pela doença. Mais de 244 mil pessoas foram contagiadas até o momento. E os números continuam subindo. Em 24 horas foram registradas 35 mortes e quase 1.700 novos casos. A expectativa dos médicos é alarmante. Com o comportamento que nós estamos vendo nas ruas, se houver festas grandes com aglomeração no Réveillon, a quantidade de casos e mortes vai continuar subindo. Onde você vai passar o ano novo? Em casa. Em casa. Em casa. Em casa. Dentro de casa. Amigos ou família? Eu, meu marido e minha filha. É, esse ano muita gente vai passar o Réveillon em casa, com a família ou com os amigos mais próximos. E os médicos orientam. Mesmo com as pessoas do convívio diário, é importante manter a distância, usar máscara e ficar, se possível, em lugar arejado, como no quintal de casa. O cardiologista, Dr. Henrique Bonaldi, reforça os cuidados que devemos ter no Réveillon em plena pandemia do coronavírus. Antes era assim. Eu, doente, passo para 1,5. 0,5 pessoas. Ótimo, a doença só tende a diminuir. Agora eu passo para muito mais gente. Eu estou no pico do contato. No pico do contágio. E se no pico do contágio eu fizer mais contato, isso explode. A expectativa técnica, médica, sem opinião, é que a gente tem números alarmantes a partir de 10 dias desse início de feriado. Ou seja, entre o dia 5 e o dia 15 de janeiro, veremos os leitos serem cada vez mais preenchidos. O cardiologista pede que a comemoração da virada do ano seja intimista, sem aglomeração. A gente vai invadir seguramente o primeiro semestre inteiro de 2021 com as mesmas preocupações. Aglomeração, uso de máscara, lavagem de mãos, manter-se educado. A gente está vendo gente com a doença saindo na rua. Isso é o maior dos absurdos. A gente vai precisar se educar. Não tem jeito. Em 2021 nós vamos invadir com esses novos hábitos. Pois é, estamos quase na virada do ano e as prefeituras já avisam. Em tempos de pandemia, haverá fiscalização nas praias, onde tradicionalmente teria queima de fogos e shows na areia. O Réveillon deve ser mais restrito. No Réveillon da pandemia, pelo visto, não vai da praia. Numa rápida passagem pelo litoral Canela Verde, quem estava trabalhando ou curtindo um pouco o sol sem se aglomerar, garantiu que dessa vez a virada vai ser em casa. A gente sempre costuma passar da praia, igual o pai dela tem em casa de praia, a gente passa. Mas esse ano a gente vai passar em família mesmo. Eu acho que vai lotar. Mesmo sem fogos, vai ter fogos independente, vai ter festa. E o pessoal é super animado, a praia está super lotada. Por aqui nada de queima de fogos, muito menos tenda e a fiscalização já começou, segundo a prefeitura de Vila Velha. Este ano não vai ser possível permitir a instalação de tendas na praia. O objetivo, na verdade, é que a gente apela para a população de Vila Velha, para a população capixaba como um todo, para que tenha uma consciência coletiva em prol da saúde. Os quiosques estão começando a abrir em Vila Velha e na noite da virada devem seguir uma série de normas que já estão até valendo. Os quiosques estão sujeitos também aos decretos emanados do governo estadual, que estabelecem em período de férias o limite de 50 cadeiras por quiosque, favorecer o distanciamento entre essas mesas, exigir dos seus clientes a utilização de álcool em gel, máscara e manter o distanciamento entre eles. Atravessando a terceira ponte a gente chega aqui à Praia de Camburi, uma orla muito famosa por conta das festas de fim de ano. Muita gente lota essas areias aqui, só que dessa vez a expectativa é que seja bem diferente. A orientação da Prefeitura de Vitória é de não aglomerar. A orientação é a não montagem de tendas. A Prefeitura da capital garante fiscalização, inclusive, dos quiosques. Nós não teremos a queima de fogos, não teremos palco com show e a gente recomenda que não haja aglomeração na praia. De qualquer maneira, a Guarda Municipal está preparada, nós teremos o efetivo de aproximadamente 70 agentes da Guarda Municipal, comunitário e trânsito aqui no local. A Polícia Militar também vai enviar recursos humanos para policiar a região. Mas a principal recomendação é para que as pessoas se preocupem com sua saúde, evitem aglomeração, que é o principal agora. Olha gente, para denunciar aglomeração em Vitória, o telefone é 156, em Vila Velha, o número 162. E os cobradores do Transcol não devem voltar a trabalhar nos coletivos tão cedo. O governo do estado resolveu manter os trabalhadores afastados para reduzir o risco de contaminação pela Covid-19. A portaria publicada ontem não menciona o destino dos cobradores. Diz apenas que as empresas são obrigadas a suspender a atividade. Apesar disso, o estado garantiu que os profissionais não podem ser demitidos, devido ao prazo de estabilidade do programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho e também do acordo firmado com o TRT. Os cobradores estão afastados desde o dia 17 de maio. Portanto, o uso do cartão GV vai continuar obrigatório no Transcol para você que é usuário. Aumentou em 70% a procura por testes rápidos de coronavírus. É que muitas famílias têm procurado os exames antes de fazer os encontros familiares. Gabriela e a mãe Cristiane vão passar o ano novo em família. E por segurança, fizeram o teste rápido da Covid-19. Prevenção para a família, a gente vai passar o ano novo todo mundo junto na minha casa. Então é mais para resguardar todo mundo mesmo. É muito importante ter segurança porque é para as pessoas que convivem com a gente. Principalmente os mais próximos, né? E nessa última semana, os testes aqui aumentaram em mais de 70%. Em média, são 100 testes rápidos que são realizados por dia. E o resultado sai em 15 minutos. E os exames da Gabriela e da Cristiane deram negativo para a Covid. Esses exames são realizados no sistema Drive-Thru, montado em frente ao antigo aeroporto de Vitória. De dentro do carro, são realizados todos os tipos de exames para detectar se a pessoa está ou não com a Covid-19. As pessoas estão se conscientizando que tem que ter uma ação prevencionista, né? Se prevenir de algo que elas não têm cura, não têm vacina disponível. E a única maneira de você saber a sua condição é fazendo o seu teste. E a gente está aqui para isso. E com a proximidade do Réveillon, a procura pelos exames da Covid também aumentou nos laboratórios. O teste rápido, ele é o mais procurado, porque ele é mais rápido, ele é mais barato que os demais. No entanto, se a pessoa tem um resultado positivo num teste rápido, necessariamente ela vai buscar um médico. E o médico vai pedir uma confirmação desse resultado através de um teste sorológico, minimamente. Ou vai entrar tratando direto do paciente, né? Há dois tipos principais de testes para o coronavírus. O teste rápido, através do sangue, e o RT-PCR, quando um cotonete é inserido pelo nariz para coletar o material. O doutor Henrique Bonaldi explica as diferenças entre os testes e qual é o mais eficaz. Hoje, basicamente, nós temos dois tipos de exames, vamos dizer assim. Ou eu acho o vírus, ou eu acho a imunidade contra o vírus. Quando eu acho a imunidade contra o vírus, eu tenho basicamente dois jeitos de fazer isso. Ou eu acho isso por um exame de sangue, que é o que todo mundo está chamando de IgG e IgM. Ou eu faço isso pelo teste rápido, que é aquele stickzinho de plástico, certo? Do jeito de achar o vírus, eu tenho basicamente um jeito, hoje, difundido no país, que é o jeito de enfiar o cotonete, lixar ele lá dentro do seu nariz e voltar e tentar achar um pedaço de vírus. De todos esses, o de melhor acurácia, o de melhor capacidade para tentar dar esse diagnóstico é o do cotonete, é tentar achar o vírus. Quanto mais sintoma o cara tiver, mais fácil de eu achar o vírus. Olha, o Convento da Penha adotou restrições neste período de verão e férias. A visita só poderá ser feita a pé ou nas vans. As restrições já começaram a valer. De segunda a sexta-feira, o acesso de automóveis ao Campinho será reduzido. Só os primeiros 40 automóveis que chegarem poderão subir para levar o público até a missa. O portão abre às 6 da manhã. Aos sábados, domingos e feriados, o acesso de carro ao Campinho fica restrito aos voluntários. Então, para o público em geral, a subida pode ser feita através de vans ou caminhando pela ladeira da penitência. Mas são 500 metros de subida, viu? Vai com cuidado. No retorno do TN2, você vai ver que foi preso, suspeito de matar um professor de capoeira em Itaúnas. A gente já volta. Está na cadeia o suspeito de matar um professor de capoeira em Conceição da Barra. O músico Tiago Passos Viana foi preso em Linhares. Ele é suspeito de atirar no professor de capoeira, Guaraci Medeiros Del Nere, de 39 anos, dentro de uma pousada na vila de Itaúnas. O crime aconteceu no último dia 18, após uma briga entre os dois. Tudo aconteceu em uma das ruas mais movimentadas do local. O músico já tinha se entregado à polícia e confessado o crime, mas foi liberado. Dias depois, a justiça determinou a prisão dele. O suspeito contou para a polícia que a arma utilizada no crime foi jogada no Rio Itaúnas. Ele foi detido e levado para a delegacia de São Mateus. Dois pescadores, por pouco, não foram baleados na curva da Jurema em Vitória. Eles foram abordados por um homem armado, que se identificou como policial ambiental. O suspeito tomou o barco das vítimas e atirou várias vezes. Os pescadores de 25 e 23 anos contam que estavam pescando em alto mar, perto do porto, quando desistiram por causa do vento e entraram na curva da Jurema. Foi aí que acabaram abordados por um homem que estava em um veleiro. Ele veio todo alterado para cima de nós, apostando a arma, falando que nós estávamos pescando em um lugar de reserva, que nós estávamos sendo presos. Nós falamos que ia recolher a rede, ele ficou todo alterado, parecia que ele estava aberto, drogado, botando um revólver na minha cabeça, falando que era da ambiental que nós estávamos presos. O homem, segundo os pescadores, intimidou os dois com uma arma, depois de uma breve discussão, e chegou até a atirar contra eles. Ele estava botando um revólver na minha cara, mandou ajoelhar no bico da canoa e deu um tiro no pé do meu ouvido. Foi nesta hora que o outro colega de 23 anos pulou na água e fugiu a nado. Eu me joguei na água e fui nadando para a margem, para a beira da praia. Ele pegou e deu mais um tiro, ao se abaixar dentro da canoa, aí eu consegui ligar o motor, ele efetou mais um disparo, aí ele pegou, encostou do lado da nossa canoa, resgatou a nossa canoa e saiu rebocando a nossa canoa para fora para o reate dele de novo. O pescador mais velho ainda tentou argumentar que tinha família para cuidar, mas foi ignorado pelo homem. Por necessidade, eu estava ali para sustentar meu filho dentro de casa, ele poderia fazer o procedimento, mas quase ele tirou minha vida, atirou o pé do meu ouvido. Os dois pescadores conseguiram fugir e acionaram a polícia que chegou a fazer buscas na região, mas não encontrou ninguém. Agora, o curioso dessa situação é que enquanto eles contavam, relatavam tudo isso para os policiais militares que vieram atender a sua ocorrência, os fiodes, ao mesmo tempo, recebiam uma ligação via polícia ambiental de uma pessoa que se dizia membro de um instituto ambiental aqui de Vitória, relatando que teria confiscado uma canoa de dois pescadores que realizavam exatamente pesca ilegal nesta área. Foi aí que os policiais acabaram descobrindo que aquele policial ambiental que se apresentou para os dois pescadores, para essas duas vítimas, não existia. Que o nome era falso e que a função dele, na verdade, era apenas membro deste instituto ambiental. O homem, que se dizia policial ambiental, recolheu a canoa, levando também os objetos que estavam dentro. Os dois pescam há pouco tempo. Foi a alternativa que encontraram para sobreviver após perderem o emprego na pandemia. Agora, estão no prejuízo. Eu estava pagando material ainda, nós estamos todos endividados, vai acontecer uma coisa dessa. O prejuízo, a gente agora perdeu tudo, não tem mais como pescar. Pois é, olha a ocorrência, gente. Foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória e o suspeito ainda não foi localizado. Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal com dinheiro falso. O suspeito foi detido em Cariacica no momento em que recebia pelos correios a encomenda. 35 cédulas falsas de R$ 100 foram apreendidas, totalizando R$ 3.500. As cédulas foram postadas no estado de Minas Gerais. O suspeito responderá pelo crime de falsificação de dinheiro e a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Agora, olha só essa imagem. A loja ficou assim toda revirada depois de ser invadida por um bandido. Foi no bairro Jardim América, em Cariacica. Detalhe, o mesmo criminoso já tinha invadido outra loja vizinha e agora os comerciantes estão pedindo socorro. O criminoso levou todo o dinheiro do caixa e o celular da loja, um prejuízo de pelo menos R$ 1.000. Quando a gente entrou na loja, a gente se deparou com o caixa todo jogado no chão, né? Não tinha assim, estava tudo espalhado. Aí eu vim até o depósito para ver o que tinha acontecido, porque não era normal voltar aquilo. Quando eu cheguei dentro do depósito, tinha um buraco no teto. Eles pegaram, quebraram a parede, acessaram por dentro da loja, por cima do gesso. Foi por onde eles entraram dentro da loja, que aí eles foram quebrar o gesso. A loja fica na BR-262, em Jardim América, Cariacica. A poucos metros dela, na mesma calçada, tem essa outra loja, que também foi arrombada recentemente. Sorte que não conseguiram levar nada. Como a loja tem sistema de segurança, o alarme disparou e eles não chegaram a levar nada não. Aí correram e deixou só o prejuízo para nós, que foi uma porta que quebrou e a porta toda amassada. A Catiana não teve a mesma sorte. A loja dela fica na rua de trás da BR, no coração do comércio de Jardim América. A câmera da loja flagrou o bandido dentro do local com uma lanterna. Ele vasculha tudo, procurando dinheiro. Quando a Catiana chegou no local, a loja estava assim, com a porta destruída. E dentro, tudo revirado. Eu queria dinheiro, aí saqueou o meu caixa, pegou todas as moedas, aí tentou levar algumas mercadorias. De acordo com os comerciantes, aqui em Jardim América sempre teve arrombamento. Mas essa situação vem piorando nos últimos três meses. Eles contaram que agora, toda semana, pelo menos um comerciante tem prejuízo com arrombamento. Quase toda semana a gente sabe de um arrombamento. É ruim, porque o comércio já está ruim por causa da pandemia, né? E a gente ainda tem essa situação de insegurança. Eu fico aqui o dia inteiro, não passa carro de polícia, não passa. Falo só na hora que acontece, aí vem o último policial que teve aqui, até falou comigo. Ah, infelizmente não tem como a gente fazer muita coisa. É, mas quase toda semana o arrombamento é brincadeira, né? Olha, a polícia militar diz que faz o patrulhamento e as abordagens em diversos pontos do bairro e que somente pode deter indivíduos em situação de flagrante. Por isso é fundamental que uma viatura seja acionada em casos de ocorrência. A seguir, cai o número de doadores de sangue aqui no Estado. O motivo você confere já já, é um instante só. Um ato simples que pode salvar muitas vidas, mas que nesta época de festas, o número de doadores de sangue cai bastante. Doar sangue a salvar vidas. E no ano da pandemia, infelizmente, o número de doadores caiu, e muito. Uma redução significativa. Desde o início da pandemia, nós observamos uma queda, cerca de 40% de número de doadores. Para piorar esse período do ano, é aquele em que o estoque sofre ainda mais com a falta de doadores. A gente tem trabalhado com estoques a níveis críticos. A gente, por mais ações que a gente tenha feito, trabalhos, a gente não está conseguindo repor com o nosso estoque, para que a gente trabalhe com o estoque de segurança. O Urander já fez a parte dele. Depois de um tempinho sem doar, ele veio ao Hemocentro. A expectativa é até manter uma regularidade. Tentar cada seis meses voltar a doar. Conseguir, né? Sempre que puder, vir. Bom, até o meio da tarde desta terça-feira, o Emois recebeu cerca de 78 doações. Só que o ideal, a meta diária deles, é 120. Infelizmente, esse número aí está longe de ser atendido diariamente, até mesmo nos finais de semana. E é por isso que é importante a sua doação. Tem muita gente indo para a praia, aproveitando festa, mas não custa nada dar uma passada aqui no Emois. É coisa rápida. E o melhor de tudo, você pode ter certeza que aqui dentro, você vai estar seguro, porque todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Afinal de contas, é um ambiente onde limpeza e esterilização tem que estar sempre em dia. Nós estamos com todas as medidas de higienização intensificadas. Toda a equipe está devidamente paramentada. Nós estamos tomando todos os cuidados e seguindo todos os protocolos. Não custa nada, leva pouco tempo e salva vidas. Doe você também. O Emois de Vitória fica na Avenida Marechal Campos, ao lado do Hospital das Clínicas, em Maruípe. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.